Aqui tem missão, com a espada e com o mundo, no reino, no rolo e no parão Aqui tem poder, que sempre tem beijão Acabou de ter uma realice, mas o sol é na congregação Tem que ver esse medo, tem que ficar um pouco mais E aí o momento vai se sopar A honra do meu direto, a coração pra topo solté A perna da senhora chegando pro presente, aí tem que ter, que sempre tem alcançado Aqui tem poder, que sempre tem missão Com a espada e com o mundo, no rolo e no parão Aqui tem poder, que sempre tem beijão Acabou de ter uma realice, mas o sol é na congregação E agora, se levantar